Pera, o que que eu falo foi frustrador? Mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de Fernanda Ah, brincadeira? Eu não falo não, é! Tô tão animado Eu tava vendo a história Aqui Você viu que... Vocês tão vendo que legal o modo história? Só todos esses zumbis que tem A nozinha se transforma numa árvore gigante Essas são todas as plantas que tem Viu? O meu tio que joga... O meu tio ele gosta de jogar com... O capitão ali Que é o zumbi Ele chama de Capitão Barba Morta Na verdade o nome é realmente Capitão Barba Morta Este é o Capitão Barba Morta Barba Morta Duas horas depois Ai, depois de duas horas depois finalmente foi Eu gosto de jogar com essa planta Aqui E se você quiser você pode ir Você tem que segurar pra entrar ali Você tem que segurar pra poder entrar no jogo mesmo Aqui, ó Você pode escolher onde você quer ir Eu vou ir nesse Porque assim nunca foi Eu vou com essa plantinha mesmo Porque ela é muito bonitinha Mas Ela ataca Os zumbis Só os zumbis Nem os... Na verdade Na verdade Uma outra história Vocês viram que não sobrou nenhum sobrevivente Que demora Que demora Se continuar desse jeito Eu vou ter que finalizar o vídeo É só esperar um pouquinho Dessa vez Um pão depois Um pão depois Dá pra escolher o teu mapa Tá, se eu não posso sumir nesse Eu vou nesse O videogame tá com vergonha Porque eu tô gravando O videogame deve tá com vergonha O videogame tava com vergonha Mas agora não tá mais Não sei porquê O videogame fica com vergonha Igual a amiga do tio Chira Que ela não gosta de me ver Ela é tímida Será que eu vou com essa planta Ou a planta que eu vou quase todo mundo É nessa cidade que aconteceu O modo história Vocês viram Fiquei igualzinho Ah, vou simplificar Pra ele tudo de araçó Vou proteger ele Vou proteger o de araçó O que é? Fiquei igualzinho Fiquei igualzinho Fiquei igualzinho Fiquei igualzinho Vamos lá. 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 Vamos lá.